As armas e os barões assinalados Que da ocidental praia lusitana Por mares nunca de antes navegados Passaram ainda além da taprobana E em perigos e guerras esforçados Mais do que prometia a força humana E entre gente remota edificaram Novo reino que tanto sublimaram E também as memórias gloriosas Daqueles reis que foram dilatando A fé, o império e as terras viciosas De África e de Ásia andaram devastando E aqueles que por obras valerosas Se vão da lei da morte libertando Cantando espalharei por toda a parte Se a tanto me ajudar o engenho e a arte Cessem do sábio grego e do troiano As navegações grandes que fizeram Calce de Alexandro e de Trajano A fama das vitórias que tiveram Que eu canto, peito e lustre lusitano A quem Neptuno e Marta obedeceram Cesse tudo que a musa antiga canta Que outro valor mais alto se levanta E vós, ó bem-nascida segurança Da lusitana antiga liberdade E não menos certíssima esperança E aumento da pequena cristandade Vós, ó novo temor da maura lança Maravilha fatal da nossa idade Dada ao mundo por Deus que todo mande Que libera-te o mundo a Deus dar parte grande As armas e os parões assinalados Que da ocidental praia lusitana Por mares nunca adianta Por mares nunca adianta lusitana Por mares nunca adianta lusitana É sabe que vira-te o mundo a Deus dar parte grande É sabe que vira-te o mundo a Deus de 40 É sabe que vira-te o mundo a Deus darem Que da ocidental para a vida releases Amém.